O faraó saiu da tumba Que mané faraó saiu da tumba, o que cara? Pega essa guitarra aí Um homem cego, pela sua arrogância Ressurgiu em ascensão com toda sua intolerância Uma lenda, o deserto de Shurima Estremece dentre areia e tema, o imperador reaparece Revelado de repente, sem aviso, sem tabu Seu cajado é imenso pra enfiar na sua cara Das areias ele invoca suas tropas O desejo é relevar Shurima a sua antiga história Sua vontade ganha território, expande seu poder Como o sol desculpe lento, os inimigos vai deter Seu decreto é estratégia, proteger e embritar Sua astúcia pode fazer o jogo inteiro mudar Dentre areias oscilantes se aproxima da vitória Lançando o arto de todos, nada fim da sua glória Ordeno que matem, assim será feito A cara é de pombo, mas supremacia é seu conceito Azir, 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 das areias ele veio a ressurgir Azir, Azir, a Shurima novamente ao ferir Azir, Azir, a Shurima novamente ao ferir Surja do inesperado, mova-se adiante Quando marcham em meu nome, tudo é irrelevante Movimentação, incrível, sublime Passo até olho nas penas, bicho, agora tá pro crime Meio ave tipo óreos misturado ao verdimento Todos que se opõem à soberania, decaem Odenando o exército que sempre está ao seu dispor Areias conquistem, opa, a maná acabou Mágica é combustível, não tente entender Não confunda seus soldados ou você pode morrer Subestima suas fraquezas, pode ser um passo em passo Surgem tropas com um escudo te empurrando com um sal Quem nasceu pra ser pardal, nunca vai ser águia Quem nasceu pra ser Azir, sinto muito, ninguém para Destinado ao poder, é quem o poder alcança Força, conquista e grandeza na ponta de suas lanças Azir, Azir, das areias ele veio a ressurgir Azir, a Shurima novamente ao ferir Azir, das areias ele veio a ressurgir Azir, a Shurima ao ferir E aí, lendários! De boas! É isso aí! Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de dar aquele like maroto Favoritar e compartilhar nas redes sociais com o resto do clã Curtam também a page facebook.com.br LendáriosOficial E clique no vídeo para acessar os nossos últimos vídeos Beleza? Valeu! Fui!